Um designer gráfico desempregado, criador do Pernilonguei, que a gente já mostrou aqui, vou mostrar de novo, que é um 3D sensacional, o talento desse rapaz com poucos recursos. Valdir Teixeira, alunos da Universidade Univap de São José dos Campos, Universidade de Santa Cecília, de Sandro, Escola de Idiomas Wizard, de Biriguim, Faculdade de Fac de São Roque, além das pessoas que telefonam para vir assistir aqui ao vivo. Vai! Ele é o criador do Pernilonguei, eu vou conversar com o Valdir Teixeira, venha para cá. Eu tomei conhecimento do trabalho do Valdir Teixeira por um... Porque era um vídeo que ele nos mandou com uma animação feita por ele em condições precárias, né? Um programa 3D que não era lá, essas coisas. É, ele é um programa legal para trabalhar, mas não é o adequado, né? Acho que seria o Maia o melhor, o pessoal trabalhando mais, né? Você é totalmente autodidata ou você teve... Autodidata. Eu quero... olha, eu vou começar já mostrando o vídeo que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo para vocês terem uma ideia da criatividade desse rapaz. Depois vamos falar das dezenas de profissões que ele já exerceu. Mas vamos de cara mostrar isso aqui. O Pernilonguei, que dá uma picada, a pessoa fica... é contaminada pela gayice. Vamos ver. O Pernilonguei, que dá uma picada, a pessoa fica... O Pernilonguei... O Pernilonguei... Osmar Anderich... O Pernilonguei... O Pernilonguei... O Pernilonguei... O Pernilonguei... O Pernilonguei... O que é isso? a a o 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